Olá, minhas amigas e meus amigos, minhas amores e meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Confeccionando folhas. Aqui, eu já cortei os círculos verdes com CD. Eu corto aqui com CD, risco no pano e depois corto. Eu já fiz, já comecei a fazer as flores ali e eu vou fazendo aos poucos. Como eu não tenho muito tempo, eu tenho que aproveitar o tempo, né? Vou tentar arrumar aqui, mais ou menos. Então, eu vou fazendo por etapas. Eu já deixei aqui, na minha vasilhinha, um bocado de folhas cortadas, né? De círculos cortados, para depois eu ir fazendo as folhas devagarinho. Eu não tenho muito tempo de ficar fazendo de uma vez, então eu vou no meu limite. Porque eu tenho muitos a fazer e tenho a minha mãe para eu cuidar, então eu faço as folhas desse jeito aqui. Vou mostrar para vocês. Quando tem um círculo, eu dobro, tá? Depois, eu faço essa dobra desse jeito aqui, ó. Faço assim. Faço de uma parte, primeiro costuro, assim, com ponto de fuxico. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Aí eu corto. Eu faço os pontos não muito apertados, né? Mais larguinhos. Mais larguinhos aqui. Tá? Faço dobrinha, outro dobrinha cá. E vou costurando. Vou costurando. Muitos, sabe, meus amigos e amigas? Muitas das coisas que eu faço, algumas é bom costurar na mão. Mas a grande maioria, não precisa usar máquina. Vou contar para vocês. Memórias de uma menina da roça. Quando eu era criança, ainda, o meu sonho, não, eu tinha uma gana de aprender as coisas, querer aprender de tudo. Eu tinha, eu tinha vontade de fazer, de aprender a costurar. Corte e costura. Eu até obtive. Eu tinha uma promessa, assim, sabe? De alguém da família, falou que ia pagar um curso de corte e costura para mim, que eu tinha vontade de aprender a costurar. Ganhar dinheiro, sabe? Com a costura. Mas isso não me foi possível. Eu me lembro que eu vi a minha avó costurar na maquininha dela. A minha mãe até tem um aqui. Não é a da minha avó, que está aqui em casa. Uma máquina que era, era movimentada, assim, com uma nivela, até uma nivelinha. Uma hora eu vou fazer um videozinho com aquela máquina que está ali. Mas aquela da minha mãe que está aqui em casa não era da minha avó, não. Já era do ativo da minha mãe, irmã da minha avó, que... que a minha mãe comprou dela. Comprou da mão da Tidorfina. Mas... Eu tinha muita vontade de... Quando eu vi a minha avó costurar, eu tinha muita vontade, eu tinha uns... uns 13 anos, ou mais um pouquinho. Uns 14. Eu lembro que o meu avô um dia falou assim, com a minha avó. Deixa essa menina... Ah, fiquei tão feliz de eu falar assim, sabe? Deixa essa menina aprender a costurar nessa máquina sua. Deixa ela pegar nela. Que nada, que menina não pode pegar. Que ela já... Que ela é criança ainda, que não pode costurar, não pode pegar na máquina. A minha avó tinha um... A minha avó tinha um ciúme daquela máquina. Acho que ela tinha mais ciúme daquela máquina do que... Do que do meu avô. Ai, às vezes eu fico lembrando da minha avó. Fico até com... Eu fico até com dó, sabe? Que... Meu pai morreu, nós fomos morar com eles. Era minha mãe com cinco meninos. Cinco filhos. Eles já tinham casado os filhos quase tudo. Estava na hora das minhas avós de verem tranquilo. Aí chegamos nós lá. Minha mãe com cinco meninos. Não é brinquedo não, hein? E a gente era levada, hein? Toda criança levada, hein? A minha avó cortou um dobrado com nós. Por fim, ela não estava aguentando nós, não. Por fim, ela não estava aguentando a gente. É depois de muito tempo que a gente vai reconhecer, né? Depois de muito tempo, a gente vai reconhecer. Aí, eu fico assim, às vezes, pensando com meus botões. E aquela vontade que eu tinha de aprender as coisas. Então, meus amores, eu estou aqui fazendo essas folhas. E depois, eu vou montar a flor completa, a flor propriamente dita, com as gabinhas. Então, eu vou girar só as que estão ali. Para eu terminar de montar. Aí, eu vou fazendo aos poucos. Aí, tem alguns vídeos que eu vou descartar, que eu ouvi falar que o YouTube aceita para monetizar só vídeo de oito minutos para cima. Eu estou falando isso aqui. É bom que vocês, que vão... Aí, eu vou fazendo mais outras folhas aqui. Outra folha, eu estou fazendo aqui, são as folhas. Porque eu ganhei um saco de retalho muito grande. E tem muitos retalhos grandes nele. Eu estou aproveitando e fazendo. Eu tenho que estudar. Minha apostila está aqui, em cima da mesa. Fica sempre aqui, meus cadernos aqui. É aqui na cozinha que eu faço minhas atividades aqui. A maioria das minhas atividades é aqui na cozinha. Então, tem muitos vídeos que eu gravei. E eu vou descartar eles da minha galerinha. Como eu não tenho muito tempo de ficar fazendo as coisas tudo na hora, quando eu posto, eu vou gravando, eu vou deixando ali. E vou deixando, e vou postando, na medida que eu preciso. Que eu preciso, eu posto todos os dias. Normalmente, na parte da manhã. E eu vou armazenando os vídeos. Mas eu vi que eu vou ter que descartar alguns. Porque, por causa desse motivo aí. Que o YouTube aceita. É vídeo de oito minutos para cima. Para monetizar. Então, esse aqui já está até na coentinha razoável ali. Não vou fazer muito grande não, mas também não pode ser de menos de oito minutos. Então, devo dizer para vocês que... Olha, já estou fazendo mais uma folhinha aqui, olha. Mais uma folha. Naquele sistema mesmo que eu tinha mostrado. E agora, a gente faz... Vou voltar atrás aqui. Eu fiz os pontos assim. Fiz essa dobra aqui no meio. Fiz os pontos aqui mais larguinho. Puxo aqui. Depois faz o acabamento. Os girassóis estão prontos. Somente do ponto de colocar no caminho. Então, pessoal. Para quem não me conhece. Chegou aqui de Paraquedas. Eu sou a Eva. Moro aqui na cidade de Patinga, Minas Gerais. Quem está gostando desse vídeo, quem gostou aí, curte, comente. Acione o sininho. Se inscreva em meu canal. E me ajudem. Me ajudem. Me ajudem a monetizar. Vocês... Vocês se inscrevendo... E acionando o sininho... Estão me ajudando. Não nos custa nada. Estão me ajudando bastante. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo! Beijo! Obrigado.